Sexta-feira, melhor do dia, precisando de dinheiro? Veja onde você pode encontrar valores que nem sabia que tinha direito. Se você está precisando de dinheiro aqui, você vai saber como você pode conseguir. E também, no final do vídeo, eu vou ler os comentários. Com a chegada do ano novo, é comum que diversos cidadãos passem a buscar uma fonte de renda extra. Então, com o novo ano, as pessoas querem buscar uma fonte de renda extra, uma forma para ganhar dinheiro, de recursos para pagar as contas desse período. Para pagar as contas, para sair, para comprar alguma coisa. Para quem precisa de dinheiro extra, é possível realizar o resgate de somas esquecidas. Então, é possível estar resgatando o dinheiro para algumas determinadas pessoas. Confira todas as opções disponíveis. A primeira opção para garantir um dinheiro extra é realizar uma consulta ao sistema de valores a receber. Então, se você está precisando de dinheiro, vai lá consultar valores a receber para ver se você tem algum dinheiro do Banco Central. Por meio da plataforma, o cidadão poderá consultar se ele possui algum valor esquecido. Então, pela plataforma ali, você pode consultar se tem algum dinheiro esquecido no banco ou alguma coisa. Em uma conta bancária, em movimentação. Caso tenha direito ao resgate, ele poderá realizar a solicitação da retirada e receber o dinheiro via Pix. Então, se você tem dinheiro ali, você pode fazer o resgate via Pix. Segundo o Banco Central, mais de 6 bilhões estão esquecidos em bancos atualmente. Então, tem muito dinheiro ainda esquecido no banco. Muitas pessoas ainda não sacaram. Então, pode ser que você tenha alguma coisa lá. Confira outras opções para garantir um dinheiro extra. Então, outras opções para você conseguir um dinheiro. Indenização de prejuízo financeiro no governo Collor e Sarnay. Pagamento atende aos brasileiros que possuem dinheiro em contas poupanças durante o governo. Então, durante o governo Collor e Sarnay, caso faça parte do grupo, é possível solicitar reparação financeira pelas perdas. Se você teve perda, você pode estar fazendo uma reparação, entrando com uma reparação de perdas. O dinheiro que poderá ser recebido varia entre 3 mil a até 100 mil. Para saber se tem direito a algum pagamento, o cidadão deverá consultar a FEBRAPO. Contato ou pode ser feito por meio de telefone 0800-775-5082. CPF na nota. Outra opção para realizar o resgate de algumas quantias. É o ressarcimento de imposto com o CPF na nota. Então, pode ser que você tenha direito a resgate de um dinheiro. Em algumas cidades, como São Paulo, o cidadão que inclui o documento da nota fiscal recebe de volta parte do imposto pago. Restituição do imposto de renda. Contribuintes brasileiros que realizam anualmente o pagamento do atributo podem ser beneficiados com a restituição. A liberação do recurso é feita por grupo de prioridades. Os valores são depositados automaticamente nas contas bancárias informadas pelos cidadãos durante o momento da declaração. Dessa forma, é preciso ficar atento ao calendário de restituição para conferir os pagamentos. Agora eu vou ler os comentários. Vou entrar aqui no computador. e vamos ver os comentários, vamos ver o que vocês estão falando, se tem alguma sugestão, alguma coisa. Vamos lá. Já estou entrando aqui. Vou buscando aqui. Vamos ver o que vocês estão achando do programa. E aí, vamos ver o programa. Né? Como foi? Vamos ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou entrar aqui. Vamos ver os comentários. Comentário não tem por aqui. Comentário não tem. Vamos ver esse daqui. Para o site do Prispa Zé Tem uns comentários aqui Vamos ver Vamos ver os comentários Muito bom Vinícius Oliveira Escreveu Gilmar Oliveira disse Muito bom Vamos ver outro aqui Nove dias Os comentários Estou lendo os comentários Gilmara muito bom Vamos ver outro aqui Bem vindos segunda-feira Concurso público Estão com milhares Vamos ver aqui Bom, é isso Os comentários é esse Se tiver mais eu respondo depois Obrigado e até a próxima Aí sim